Bovizum Bovizum, pra ver você Eu vim aqui só pra te ver Comença, comença, comença Boa, chegamos Boa, chegamos Que demais Que lugar bonito Nossa, quanta criança Oi, gente, tudo bem? Que bom que vocês vieram pro nosso piquenique Essa ideia de fazer piquenique foi tão legal Estou com uma fominha Eba, eu adoro piquenique Já está quase na hora Eu também Mas, pessoal, cadê o Bovizum? Ele já deve estar quase chegando Quanta criança Nossa, que legal encontrar vocês aqui Oi, menino Oi, menina Oi, Joaninha Ops, o que será isso? Um cheirinho tão bom Que cheirinho gostoso Oi, Bingo Oi, o que vocês estão fazendo aí, hein? Nós estamos fazendo um piquenique Vem aqui com a gente Hum, eu adoro piquenique Bingo, você viu o Bovizum? Ele disse que viria pro nosso piquenique Mas até agora não chegou Hum, mas eu sei como chamar o Bovizum Quer ver? Sim Vamos precisar da ajuda dos nossos amiguinhos Legal, Bingo É Vai Vamos lá, criançada Todo mundo com as mãozinhas para cima Agora, todo mundo batendo palminhas Oh, Bapizum Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Oh, Bapizum Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Atenção, criançada O fenômeno da internet chegou A formiguinha mais amada do Brasil Com vocês POPIZUM 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 Apulha, dança ele, dança e dança POPIZUM 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 Por um novo amigo, vence o perigo POPIZUM 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 Oi, Turminha! Oi, criançada! Tudo bem com vocês? Amiguinhos, fico muito feliz com a presença de todos. Eu estava viajando de trem e passei da estação. Falando em trem, vocês sabiam que o meu sonho é ser um maquinista? Andar de trem é tão legal! Afasta que você cochilou de novo, né, Bobizum? Eu não! Tive uma ideia, Bobizum! Os nossos amiguinhos podem te ajudar a encontrar o trem! Sim! Vocês também querem ajudar? Sim! Esperem! Antes de sair para uma aventura, temos que nos alimentar bem! Está na hora do lanchinho! Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer, e crescer Crianças, depois do lanchinho gostoso, está na hora de escovar os dentinhos! Ah! Eu não gosto dessa parte! Vamos deixar pra depois? Nada disso! Quer que seus dentinhos fiquem careados? Você quer ficar banguela! Hã? O quê? Eu não quero ficar banguela igual Bobizum! Epa, 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 epa! Eu não sou banguela! Eu não tenho dentes, mas tenho uma espécie de serrinha para mastigar! Olha aqui, olha! E falando em dentes, não vamos deixar de escovar os dentinhos sempre após as receições, hein, garotada? Então, por favor, tragam as escovinhas! Higiene é saúde que começa na boquinha De manhã, de tarde, à noite Tem a dança da escovinha Na escovinha bem macia Ponho o creme dental Faço a dança todo dia Pra um sorriso bem legal Você vai poder sorrir Mostrar os seus dentinhos Escovando todo dia Serão fortes e branquinhos Ao som do tch-tch-tch-tch Na higiene da boquinha Sempre após as refeições Tem a dança da escovinha Higiene é saúde que começa na boquinha De manhã, de tarde, à noite Tem a dança da escovinha Na escovinha bem macia Ponho o creme dental Faço a dança todo dia Pra um sorriso bem legal Você vai poder sorrir Mostrar os seus dentinhos Escovando todo dia Serão fortes e branquinhos Ao som do tch-tch-tch-tch Pessoal, como é que vocês estão? Por que você está falando desse jeito engraçado, hein? De que jeito? Ah, deve ser porque eu tava prozeando lá com o amigão Barnabé E vocês não sabem da maior? Ai, Bingo! O quê? Conta logo! O Barnabé se apaixonou Pela vaquinha Salomé! Vamos lá, criançada! Todo mundo batendo palminha! Na minha fazenda tem um boi Esse boi se chama Barnabé Sabe, ele está apaixonado Pela minha linda vaca Salomé Na minha fazenda tem um boi Esse boi se chama Barnabé Sabe, ele está apaixonado Pela minha linda vaca Salomé Na minha fazenda tem um boi Esse boi se chama Barnabé Sabe, ele está apaixonado Pela minha linda vaca Salomé Na minha fazenda tem um boi Esse boi se chama Barnabé Sabe, ele está apaixonado Pela minha linda vaca Salomé E olê, e olê, e olê, e olê, e olê, e olê, e olê Nossa, Bingo! Essa música me lembrou de quando eu viajei de trem para o Alabama Foi tão bom! Lá eu toquei o violão e conheci uma amiguinha que se chamava Suzane E ela tinha um cavalinho muito legal e... Calma, Bob Sum! Não estamos entendendo nada! Ah, já viajei para vários lugares E isso me traz muitas lembranças Então, vou contar pra vocês! Quando fui ao Alabama e toquei meu violão Encontrei uma menina, nunca falo a lazão Ela me pediu sorrindo pra cantar uma canção Que falasse do Alabama de um banjo e um violão Oh, Suzana, não chores por mim Pois eu volto pro Alabama pra tocar meu banjo assim Oh, Suzana, não chores por mim Pois eu volto pro Alabama pra tocar meu banjo assim Quando fui ao Alabama e um violão Quando fui ao Alabama e toquei meu violão Oh, Suzana, não chores por mim Pois eu volto pro Alabama pra tocar meu banjo assim Oh, Suzana, não chores por mim Oh, Suzana, não chores por mim Pois eu volto pro Alabama pra tocar meu banjo assim Oh, Suzana, não chores por mim Oh, Suzana, você gosta mesmo de viajar, hein? Ah, deve ser tão legal! Sim, é muito divertido e também interessante, sabia? Muitas dessas viagens eu fui de trem Mas infelizmente não realizei o meu sonho de ser maquinista Espero conseguir em breve Mas tem um lado bom de tudo isso Nessas viagens conhecemos lugares diferentes Pessoas diferentes Ah, inclusive do Alabama eu fui lá pro México E lá eu conheci outra amiga muito legal E ela adora dançar Vou apresentar para vocês a Baratinha! A Baratinha Já não pode caminhar Porque não tem, porque não tem Uma perna para andar A Baratinha Já não pode caminhar Porque não tem, porque não tem Uma perna para andar A barata está contente Tem vontade de se parar Mesmo que pote uma perna Nunca deixa de dançar A baratinha está contente Tem vontade de se parar Mesmo que pote uma perna Nunca deixa de dançar A baratinha, a baratinha Já não pode caminhar Porque não tem, porque não tem Uma perna para andar A baratinha, a baratinha Já não pode caminhar Porque não tem, porque não tem Uma perna para andar A baratinha está contente Tem vontade de se parar Mesmo que pote uma perna Nunca deixa de dançar A baratinha está contente Tem vontade de se parar Mesmo que pote uma perna Nunca deixa de dançar A baratinha, a baratinha Já não pode caminhar Porque não tem, porque não tem Uma perna para andar A baratinha, a baratinha Já não pode caminhar Porque não tem, porque não tem Porque não tem, porque não tem Uma perna para andar Não tem, porque não tem, porque não tem A baratinha não vai tocar Eu também sei tocar violão Posso ficar com ele? Posso, posso Eu gosto da sanfona E eu fico com a corneta Ué? O que que aconteceu? Agora vai Isso mesmo! E eu fico com o tambor Agora que todos já escolheram seus instrumentos Vamos lá! Um homem vinha pela estrada Tocando seu tambor O outro acompanhava Tocando violão No caminho encontrou um instrumento Tocando uma corneta Com ele vinha um companheiro Tocando a cordeão A bandinha foi marchando Chamando a criançada para marchar Um, dois, um, dois, um, dois A beição! Um homem vinha pela estrada Tocando seu tambor Um outro acompanhava Tocando violão No caminho encontraram outro tocando uma corneta Com ele vem um companheiro tocando acordeão A bandinha foi marchando chamando a criança Foi tão divertido tocar nessa bandinha, não é mesmo? É mesmo, foi muito legal! Nossa, Bobzum! Como você aguentou o peso desse tambor? Ele parece tão pesado! Você não sabia que nós formigas gostamos de marchar, andar em fila e podemos carregar até 100 vezes o nosso próprio peso? Que legal, Bobzum! Ai, eu queria tanto ser uma formiguinha! E você pode! É mesmo? Eu também quero! Mas como? É só usar a imaginação! Vamos nessa! Formigas marcham de uma em uma pra lá, pra cá Formigas marcham de uma em uma pra lá, pra cá Formigas marcham de uma em uma e a formiguinha só quer brincar E todas vão marchando para baixo do chão e fugindo da chuva Bum, 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 bum Formigas marcham de duas em duas pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas E a formiguinha amarra o sapato E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva Bum, 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 bum Formigas marcham de três em três pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três E a formiguinha na árvore sobe E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva Formigas marcham de quatro em quatro pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro E a formiguinha tranca a porta E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva Bum, 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 bum Formigas marcham de cinco em cinco Pra lá, pra cá Formigas marcham de cinco em cinco Pra lá, pra cá Formigas marcham de cinco em cinco E a formiguinha dá um mergulho E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva Bum, 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 bum Uau! Vocês marcham tão bem! Ah! Falando nisso, lembrei que preciso terminar uma coisa Já volto! Ai, esse Bob Zoom todo atrapalhado! Bom, enquanto ele não volta, eu tenho outra brincadeira bem legal Agora eu quero ver se vocês conseguem me acompanhar! Agora eu quero ver quem consegue me acompanhar Mexendo a cabezinha, muito bom, vou continuar Agora eu quero ver quem consegue me acompanhar Mexendo a cabezinha, muito bom, vou continuar Agora eu quero ver quem consegue me acompanhar Mexendo a cabezinha, muito bom, vou continuar Agora eu quero ver quem consegue me acompanhar Mexendo a cabezinha, muito bom, vou continuar Agora eu quero ver quem consegue me acompanhar Agora eu quero ver quem consegue me acompanhar Mexendo o bumbum, todo mundo vai rebolar Mexendo o bumbum, muito bom, vou terminar Eu acho bem engraçado Vocês estão ouvindo essa música? Hum, 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 de onde vem? Olha ali, pessoal, o Bob Zoom! Bob Zoom, o que você está fazendo? Estou pintando! Você sabe pintar? Que legal! Eu adoro pintar! Eu pinto quadros, janelas, paredes e até o set! Bob Zoom, não pode pintar nas paredes! Sua mãe vai brigar com você, viu? Mas eu sou um pintor profissional! Olha só! Oh, Bob Zoom! Muito bom! Mas aonde você aprendeu a pintar tão bem assim? Eu aprendi a pintar na cidade de Jundiaí! Vou contar para vocês como tudo começou! Vamos lá! Tum, 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 quem bate aí? Tum, 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 quem bate aí? Sou eu, minha senhora, o pintor de Jundiaí! Sou eu, minha senhora, o pintor de Jundiaí! Pode entrar e se sentar! Pode entrar e se sentar! Conforme as pinturas nós iremos conversar! Conforme as pinturas nós iremos conversar! Na cozinha eu quero pé de bananeira Na cozinha eu quero pé de bananeira Só para alegrar o coração da cozinheira Só para alegrar o coração da cozinheira Na varanda quero frutas vermelhinhas Na varanda quero frutas vermelhinhas Só para alegrar o coração da mamãezinha Só para alegrar o coração da mamãezinha Lá no portão quero um grande cachorrão Lá no portão quero um grande cachorrão Só para espantar a cara feia do ladrão Só para espantar a cara feia do ladrão Seu pintor, o que eu queria Seu pintor, o que eu queria É que você pintasse um pouquinho de alegria É que você pintasse um pouquinho de alegria Nossa, Bobizum, o que você vai fazer com esse balde de tinta? Deixa eu pintar também! Cuidado, Bobizum! Você vai derrubar tudo! Sai, Bobizum! Sai! Sai pra lá! Bobizum, cuidado as crianças! Bobizum, cuidado! Ai, ai, ai! Esse Bobizum é tão engraçadinho! Enganou todo mundo! Foi só uma brincadeirinha! Do que vocês querem brincar agora? Podemos brincar de dançar? Eu adoro dançar! Eu adoro dançar! Opa, que legal! Sim, vamos sim! Então a dança é mais ou menos assim! Põe a mãozinha pra frente Põe a mãozinha pro lado Põe a mãozinha pra frente Balança ela agora! Põe a mãozinha pra frente Põe a mãozinha pro lado Põe a mãozinha pra frente Balança ela agora! Eu danço pop, pop, pop! Eu danço pop, pop! Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o pezinho pra frente, põe o pezinho pro lado Põe o pezinho pra frente, balanço ele agora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe a cabeça pra frente, põe a cabeça pro lado Põe a cabeça pra frente, balanço ela agora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o bumbum para frente, põe o bumbum para o lado, põe o bumbum para frente, balanço ele agora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o corpinho pra frente, põe o corpinho pro lado Põe o corpinho pra frente e balanço ele agora Eu danço pop pop, pop, eu danço pop pop, assim é bem melhor Eu danço pop pop, eu danço pop pop, assim é bem melhor Bovum, como os nossos amiguinhos são espertos, não é mesmo? Vamos ver se eles são espertos mesmo Criançada! Quem aqui sabe contar? Olha só! Quase todos aqui sabem contar! É! Então vamos aprender a contar Cantando! Mariana conta um Mariana conta um Mariana conta um Viva Mariana! Viva Mariana! Mariana conta dois Mariana conta dois Mariana conta dois É um, é dois Ana! Viva Mariana! Viva Mariana! Mariana conta três Mariana conta três Mariana conta três É um, é dois, é três Ana! Viva Mariana! Viva Mariana! Mariana conta quatro Mariana conta quatro É uma, é dois, é três, é quatro É Ana, viva Mariana Viva Mariana Mariana conta cinco Mariana conta cinco É uma, é dois, é três, é quatro, é cinco É Ana, viva Mariana Viva Mariana Mariana conta 6 Mariana conta 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ana! Viva a Mariana! Mariana conta 7 Mariana conta 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ana! Viva a Mariana! Viva Mariana Mariana conta oito Mariana conta oito É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito É Ana, viva Mariana Viva Mariana Mariana conta nove Mariana conta nove É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove É Ana, viva Mariana Viva Mariana Mariana conta 10 Mariana conta 10 Mais 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Eu adoro aprender com música Ah, assim fica muito mais fácil, não é mesmo, amigão? É, aprender com diversão é sempre melhor, Bingo É muito legal mesmo, mas não podemos esquecer que temos que ajudar o Bobizum a encontrar o trem E já está ficando muito tarde É verdade, pessoal, não podemos demorar Vamos, vamos Olhem, pessoal, uma placa Será que ela mostra onde está o trem? Alguém sabe o que significa essa placa? Pare Ai, Bobizum, não precisa me pedir para parar Eu só queria saber o que está escrito Não é isso, não Essa palavra está escrita em inglês e significa pare Ela é usada para pedestres e motoristas para saber que é uma parada obrigatória Nossa, Bobizum, como você sabe tudo isso? Vocês não sabiam que o Bobizum é poliglota? Poliglota? O que é isso? Poliglota é uma pessoa que sabe falar vários idiomas diferentes Isso mesmo! Eu, por exemplo, sei falar português, inglês, espanhol e mandarim Que legal! Eu sempre quis aprender a falar em inglês Mas não seja por isso Vou ensinar vocês a cantar o ABC em inglês Então vamos lá todos juntos! ABC! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, F, T, U, V W, X, Y, Z, W, X, Y, Z Now eu sei o meu ABC A, B, C, B, C, L, M, N, O, I, B, C, L, M, N, O, P Next time won't you sing with me? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, F, T, U, V W, X, Y, Z Now I know my ABC Next time won't you sing with me? Next time won't you sing with me? Nossa, vocês aprenderam rápido o ABC Que tal aprendermos a soletrar? Soletrar? O que é isso? Soletrar significa ler separadamente as letras de uma palavra até formá-la Vou te dar um exemplo B, O, L, A Essa eu sei! Essa eu sei! É bola! Agora eu vou falar uma bem grande, mas que eu gosto muito C, A, R, I, N, H, O Eu sei! É carinho! Eu gosto muito de receber carinho Agora eu quero a ajuda de todos vocês para soletrar uma palavra bem legal É muito fácil! Então, vamos lá! O meu cachorro é vira-lata e Pringo é seu nome P-I-N-G-A, P-I-N-G-A, P-I-N-G-A e Pringo é seu nome O meu cachorro é muito lindo e Pringo é seu nome P-I-N-G-A, P-I-N-G-A, P-I-N-G-A e Pringo é seu nome O meu cachorro abana o rabo e Pringo é seu nome P-I-N-G-A, P-I-N-G-A, P-I-N-G-A e Pringo é seu nome P-I-N-G-A, P-I-N-G-A, P-I-N-G-A e Pringo é seu nome P-I-N-G-A, 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 P-I-N-G-A e Pringo é seu nome P-I-N-G-A, P-I-N-G-A, P-I-N-G-A e Pringo é seu nome Bob Sun, o que você está fazendo? É que eu lembrei que essa noite eu tive um sonho Sonhei que eu era um marinheiro e estava procurando um tesouro Foi bem real! Sério, Bob Sun? Sim! Vocês e os nossos amiguinhos também estavam lá! Estávamos todos em um barco! Ai, conta mais! Como foi esse sonho? Foi mais ou menos assim! Eu não sou daqui Eu não tenho amor Eu sou da Bahia De São Salvador Lá vem, lá vem Como ele vem parceiro Todo de branco Com seu bonezinho Oh, marinheiro, marinheiro Quem te ensinou a nadar? Ou foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Oh, marinheiro, marinheiro Quem te ensinou a nadar? Ou foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Eu não sou daqui Eu não tenho amor Eu sou da Bahia Eu sou da Bahia De São Salvador Lá vem, lá vem 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 É verdade, amiguinhos! E vocês, do que gostariam de brincar usando a imaginação? Eu gostaria de ser policial! É importante cuidar da segurança das pessoas e é uma aventura! Eu quero ser professora igual a minha mãe! Acho tão legal! Os professores ensinam a ler, escrever, fazer contas e muitas outras coisas importantes! Eu gostaria de ser agricultora para poder cuidar das plantinhas, semear, regar e colher muitas frutinhas gostosas! Eu acho muito legal ser bombeiro! Salvar vidas, apagar o fogo! Bobzum, você sabia que os bombeiros também marcham? Sério? E como eles marcham? Vou ensinar a vocês! Um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um! Todo mundo marchando! Marcha soldado, cabeça de papel Se não achar direito, vai preso pro papel Papel pegou fogo, bombeiro deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, feijão com arroz Três, quatro, feijão no prato Cinco, seis, falar inglês Sete, oito, comer biscoito Nove, dez, comer pastéis Marcha soldado, cabeça de papel Se não marchar direito, vai preso pro papel Papel pegou fogo, bombeiro deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Olha, já está ficando tarde Preciso ir pra casa O trem já deve estar por perto Vamos, vamos! Espera, Bob Zoom, se acalma Pulando assim você parece uma pipoquinha É que quando eu fico feliz Eu começo a pular Ah, isso me lembra uma música Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha Pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha Pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula Pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula Pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha Pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha Pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha Pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha Pra crescer e estourar Não é uma pista, amigão Se chama trilho Vocês estão ouvindo? Acho que o trem está logo depois daquele túnel Então vamos lá Eu acho que eu vi um morcego Ai, Bobizu, meu pé Desculpe Ai, aqui é tão escuro Eu tenho medo Não tenha medo do escuro, amigão Vou cantar uma música para te acalmar Não tenha medo do escuro Não precisa chorar Vou acender o abajur Teu quarto iluminar Não tenha medo da chuva Nem do barulho também Sempre tem alguém perto Para proteger o neném Não existe monstro Não existe lobo mau Não existe bicho papão Tudo imaginação Que bom, Bobizu Agora eu não preciso mais ter medo do escuro É? Olhem! Uma luz! Acho que estamos chegando Quanta fumaça! Que legal! Estão ouvindo? O trem deve estar próximo Encontramos! Olha! Um chapéu de maquinista Finalmente vou realizar o meu sonho de conduzir um trem E vou levar vocês em um lugar muito especial Vamos nessa! O trem de ferro Quando sai de Pernambuco Vai fazendo tchupu tchupu Até chegar no Ceará Rebola! Vai rebola! Mãe rebola! Filha! Eu também sou da família Também quero rebolar Um suquinho geladinho Feito de maracujá Pra refrescar Minha mãe me pôs na escola Pra aprender o beabá A querida professora Me ensinou a estudar Sete, sete, são da toze Com mais sete, vinte e um Tenho sete amiguinhos E não brigo com nenhum Essa é a nossa turma Vem comigo, Bobizu! O trem de ferro Quando sai de Pernambuco Vai fazendo tchupu tchupu Até chegar no Ceará Rebola! Pai rebola! Mãe rebola! Filha! Eu também sou da família Também quero rebolar Um suquinho geladinho Feito de maracujá Pra refrescar Minha mãe me pôs na escola Pra aprender o beabá A querida professora Me ensinou a estudar Sete, sete, são da toze Com mais sete, vinte e um Tenho sete amiguinhos E não brigo com nenhum Essa é a nossa turma Vem comigo, Bobizu! O trem de ferro Quando sai de Pernambuco Vai fazendo tchupu Até chegar no Ceará Rebola! Pai rebola, mãe rebola Filha, eu também sou da família Também quero rebolar Um suquinho geladinho Feito de maracujá Pra refrescar Minha mãe me pôs na escola Pra aprender o beabá A querida professora A querida professora Me ensinou a estudar Sete, sete, são da toze Com mais sete, vinte e um Tenho sete amiguinhos E não brigo com nenhum Essa é a nossa turma Vem comigo, Bobizu! Então, chegamos! Já estou vendo o nosso lugar especial! Uau! Que lugar lindo, Bobizu! Que legal! Sensacional! Acho que o meu vagão acabou descarrilhando Vocês podem me ajudar a encontrar os outros vagões? Será que eles foram por ali? Não! Não! Já sei! Eles foram por aqui! Não! Não! Ai! Eu estou ficando confuso Pra onde será que eles foram? Ah! Agora sim! Ei, turminha! Me esperem! Uau! É um castelo! Bovizu estava em seu castelo Quando uma princesa apareceu Era muito linda Toda pintadinha Bovizu então se apaixonou Todo o reino ficou encantado Com muita magia pelo ar Lindas borboletas Fadas a voar E a orquestra começou a tocar Bovizu um rei com a princesa a dançar Sonho real nunca vai terminar Amanheceu, logo o sol vai brilhar Bovizu vai acordar Bovizu estava em seu castelo Quando uma princesa apareceu Era muito linda Toda pintadinha Bovizu então se apaixonou Todo o reino ficou encantado Com muita magia pelo ar Lindas borboletas Lindas borboletas Fadas a voar E a orquestra começou a tocar Bovizu um rei com a princesa a dançar Sonho real nunca vai terminar Amanheceu, logo o sol vai brilhar Bovizu vai acordar Bovizu um rei com a princesa a dançar Sonho real nunca vai terminar Amanheceu, logo o sol vai brilhar Bovizu vai acordar Obrigada meninos A presença de vocês foi muito importante Continuem obedecendo O papai, a mamãe, o vovô, a vovó e a professora E não se esqueçam de fazer a lição de casa antes de brincar Não deixem de comer comidinhas saudáveis Depois de cada refeição e antes de dormir Não esqueçam de escovar os dentinhos Não deixem de usar tudo o que aprenderam hoje, hein? E nunca se esqueçam Que o melhor remédio para a tristeza é a risada Tchau, amiguinhos! Tchau, amiguinhos! Tchau, amiguinhos! Tchau, amiguinhos! Tchau, amiguinhos! Tchau, amiguinhos! Até mais! Tchau, amiguinhos! Bobizu, 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 nosso amigo ele é nosso amigo Babysho, 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 Babysho. Babysho, 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 Babysho. Babysho, Babysho, Babysho. Canta, pulha, dança, ele não se cansa. Babysho, Babysho, por um novo amigo vence o perigo. Babysho, 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 Babysho. Babysho, Babysho, Babysho. Babysho, 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 Babysho. Babysho, 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 Babysho. Canta, pulha, dança, ele não se cansa Bob Zoom, Bob Zoom Por um novo amigo, vence o perigo Bob Zoom, Bob Zoom, Bob Zoom